Olá meus amigos, minhas amigas que acompanham o Jornal Ouvidor, é uma grande satisfação estarmos aqui mais uma vez para esse bate-papo com vocês, falando da reforma trabalhista, tratando dos aspectos das mudanças da CLT, mudanças essas que já entram em vigor agora a partir do dia 14 de novembro. E o que nós separamos para a nossa conversa de hoje é o tema férias, são as férias anuais do empregado que nós vamos tratar aqui. Agora as férias vão poder ser parceladas, o trabalhador vai poder tirar suas férias em três oportunidades distintas, ele vai poder tirar essas férias num período mínimo de 14 dias, num outro período mínimo de cinco dias e num outro período mínimo de cinco dias. Portanto, os 30 dias corridos vão poder ser parcelados desde que a gente obedeça no mínimo esses períodos. 14 dias corridos em uma situação no mínimo, 5 dias corridos em outra situação no mínimo e por fim no mínimo 5 dias em uma outra situação. É importante a gente lembrar que as férias não podem se iniciar dois dias antes dos feriados e também não podem se iniciar dois dias antes do descanso semanal remunerado. Portanto, no cômputo desse período de gozo, quando o empregado vai tirar suas férias, tem que ser respeitado para que o primeiro dia do início das férias não coincida com dois dias antes do descanso semanal remunerado e de feriado, tá certo? Um outro dado bastante importante que se trouxe com essa legislação é que agora definitivamente está muito claro que as férias não podem ser interrompidas. Existiu uma zona meio nebulosa quanto à possibilidade do empregador convocar o empregado durante as férias em situações emergenciais, em situações de gravidade que ele precisasse do empregado, ele poderia interromper. Agora está muito claro que isso não é possível não. Agora as férias não podem ser interrompidas. É vale a gente também comentar que permanece a regra das faltas, não é? Então a gente está dizendo aqui os 30 dias de férias. Os 30 dias de férias são para aquele trabalhador que tiver faltado no máximo 5 vezes durante o período aquisitivo. Se ele faltou de 6 a 14 vezes, ele tem 24 dias. Se ele faltou de 15 a 23 vezes, ele tem 18 dias. E por fim, se ele faltou de 24 a 32 vezes durante o período aquisitivo, ele teria apenas 12 dias de férias. Mas isso não é importante. O importante é que aquele funcionário que tem direito aos 30 dias das férias vai poder parcelar nessas três ocasiões, nessas três oportunidades. E nós acreditamos que isso é uma melhoria. É algo bastante interessante porque isso vai facilitar, inclusive, o convívio familiar, o empregado, o trabalhador vai poder fazer as suas férias coincidir com as férias da sua esposa, a esposa vai poder fazer coincidir com as férias do seu marido, ambos vão poder fazer coincidir ao menos um período de férias com o período de férias escolares. Portanto, a qualidade de vida tende a melhorar com essa possibilidade de parcelamento das férias. É isso que nós tínhamos para trazer hoje para vocês. Ficamos por aqui. Voltaremos brevemente com outras novidades sobre a reforma trabalhista. Um grande abraço a todos. Tchau. 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 Tchau.